E que tal outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe, tristeza vai se matar Com uma dose de alegria, com você completando meu dia Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, o meu desarranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha...